Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Tô aqui na conta B Clash E hoje eu vou fazer aquela batalha que vocês pediram Muita gente pediu pra fazer um deck aí Pesadão, mais pesado que eu pudesse Aqui na minha conta B Clash E eu escolhi as cartas mais pesadas Do meu deck Deixei todas ali acima de 5, 5, 6 e 7 E agora a gente vai batalhar E vamos ver o que vai dar Se vai dar bom, se vai dar ruim, cara, não sei Vamos batalhar aqui ao vivo E vamos ver o que vai dar O que for rolar, rolou, né moleque? Então vamos lá, partiu batalha Buscando adversários e vamos com tudo, mano Vamos com tudo pra batalha Aqui no Clash Royale, moleques Então se você quer ver seu ataque Sua batalha doida Aqui no canal, deixa aqui nos comentários O que você acha que eu tenho que fazer Qual você acha que é o tipo de batalha Que eu devo procurar E eu faço aqui pra vocês também, beleza? Então é isso daí Vamos com tudo, vamos lá Vamos começar aqui Cabana de Bárbaros Ih, o maluco nível 4 Será que tá desnevelado isso daí, mano? Isso aí é louco Acho que eu tô com muito pouco troféu, mano Eu quase não jogo aqui nessa conta Então aí acaba ficando Com pouco troféu mesmo Não subo, né? Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui Fazer Vou botar minha besta aqui Pra chamar a atenção do dragão Enquanto ele morre aqui Pra minha torre Vamos com tudo Vamos lá Deck pesadão, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele não tá usando nada Então eu não vou colocar nem o príncipe Agora que ele vai matar o fácil Eu vou colocar meu esqueleto gigante Vamos lá Esqueleto gigante Boa, vamos, vamos, vamos Bárbaros Sobe, Bárbaros Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Mata, mata, mata Mata a bruxa Mata a bruxa Mata a bruxa Vamos, vamos, vamos Aí, já era esses Bárbaros Agora é a hora, hein Agora acho que é a hora Vamos ver Príncipe neles Corre Nossa Balão, moleque Balão Vamos soltar nossa Horda de servos aqui A torre de lado dele já caiu Agora a torre minha aqui Não vai cair E eu não perdi meus servos Então vamos nos contra-ataques aí Vamos no contra-ataque Chegou lá Ih, mano Tá dando ruim pra ele lá em cima, hein Acho que a torre da direita dele Caiu, moleque Só acho Então vamos lá Vamos com o gigante aqui Nossa, quase caiu Ele colocou um dragão ali Conseguiu se salvar Mas vamos Ih, mano O dragãozinho aqui Não vai dar pra me defender não Eu vou me defender aqui do outro lado Então Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue O gigante conseguiu Me deixar melhor aí na fita Porque eu ia sofrer aqui, ó Do lado de lá Ele conseguiu tirar bastante da minha torre Mas não Ih, mano Colocou bruxa, mano Colocou bruxa Vamos, vamos, vamos Eu não tenho tropa de me defender Isso que é doideira, mano Eu não tenho uma tropa pra me defender, tá ligado? Vou ter que colocar esse gigante Esse esqueleto gigante aqui, ó Pra tentar matar todas as tropas dele De uma vez só Vamos lá Vamos ver se isso aí vai funcionar Boa Acho que deu certo, hein Acho que não vai nem morrer Se eu bobear, mano Vamos, vamos com tudo Vamos com Ai, caraca Botar uma cabana de bárbaras aqui Pra chamar a atenção do balão Enquanto ele morre É a única forma aí De conseguir me defender Neste momento Então vamos lá Vamos com os O príncipe do outro lado Vamos ver se Ai, destrói, mano Aê, boa Menos mal Isso aí é louco Ainda quase me ferrei lá, né, mano Vamos destruir aquela torre ali Vamos lá Vamos tentar destruir aquela torre lá Tentar dar pelo menos Bastante dano Ah, ele vai destruir a torre daqui, ó A torre do lado de cá Provavelmente vai cair, mano É... Colocar aqui, ó Meu Minha besta aqui Minha x-besta Pra poder destruir essa Essa bruxa aí o quanto antes Chamar a atenção Ah, não, mano Colocar meu Cabana de bárbaros ali também Pra poder distrair E é isso aí 10 segundos Vamos ter que segurar ali Vamos ter que segurar Meu Deus do céu Vamos que vamos Botar o esqueleto gigante aqui, ó Pra chamar a atenção dos bárbaros E dos dragões E vamos ganhar, rapaziada É isso daí Mais uma vitória aí Com um deck loucão, mano Deck mais pesado possível Da minha conta B Clash E foi isso daí Mais 29 troféus E mais baú de prata Eu falei que eu ia jogar mais Essa conta Não tô conseguindo dar conta, mano É muita conta Olha que tudo rimou, né Eu tô tentando subir pra lendária Com a minha outra conta novamente Então É complicado Fica lendo aquele sobe e desce É meio doideira, né, mano Mas Vou tentar jogar um pouco mais também Nessa conta B Clash Então Se você quer ver um vídeo diferente Um vídeo mais doido aí Já deixa nos comentários aqui O que você quer ver Que eu vou fazer aqui na B Clash Então é isso aí, pessoal Estamos juntos Quero ver vocês dando aquele like Pra fortalecer Mil likes no mínimo, rapaziada E é isso daí Se inscreve no canal Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo E não me venham com papagaiodas É nóis Fui Tchau 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 Tchau